Abra aí essas minhas velhas de vocês Cadê vocês no morro, pô? Eita Eita Salva No meu pescoço Cuspe no brilho Do pingente Leva o meu senhor Na cintura Tente incomodou Do meu peito Boa John, é isso, melhor mina do cenário competitivo Caralho, lindinho, ele cuspiu da sua cara Eu, ele vou, ele vou, ele vou Carca a vontade, recebeu o calibre grosso Pro menor no plantão, só quer encher o bolso Beijo na mão do patrão, presta certinho pro moço No meu pescoço Cuspe no brilho Do pingente Leva o meu senhor Na cintura Tente incomodou No meu peito Tô curtirando Eu já vai no pó Que é o movimento maior Vai derrotando até dos costos Somos No meu peito Você já faz